Ele ainda nem foi julgado, mas pra muita gente nas ruas, é tudo culpa do Lula. Pelo que eu ouvi nas notícias que passam na televisão, pra mim eu concordo, claro, com certeza. Jornais, que eu costumo normalmente ler, programas também de rádio e televisão. Mas o que é que Lula fez? Não preciso eu dizer, entendeu? Tá aí na mídia. De onde vem esta convicção praticamente imposta à opinião pública? A que interessa destruir a imagem de Lula? A Operação Lava Jato e seus desdobramentos são como uma novela. Todo dia os meios de comunicação mostram um capítulo. O Jornal Nacional está começando... O plano é repetir vazamentos e falsas notícias à exaustão, até que a opinião pública fique desiludida, convencida de que as acusações sem provas são verdades absolutas. O Jornal Nacional já identificou o Jornal Nacional. É como se fosse um ataque sem tempo de resposta e sem proteção. Uma guerra assimétrica, desproporcional, em que o Estado passa a perseguir um cidadão por razões políticas. Lula é vítima de lawfare, palavra em inglês que resume esta estratégia de guerra. O termo lawfare foi criado em 2001 por um major general do exército americano, Charles Dunlap. E desde então, vem sendo estudado em grandes universidades, como Harvard, por exemplo. Lawfare é uma poderosa arma de combate ao inimigo político, que combina ações aparentemente legais com uma ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo, para que ele fique mais vulnerável às acusações sem prova. Um exemplo do que estão fazendo com Lula foi o que fizeram com Nelson Mandela. Prêmio Nobel da Paz em 1993. Condenado pelo crime de traição em 1963, Mandela passou 27 anos na prisão. O lawfare é o uso indevido da lei e dos procedimentos jurídicos para promover uma perseguição política. A pessoa acaba sendo alvo de diversas acusações, mas são acusações frívolas, ou seja, acusações sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova. Essa é uma característica fundamental do lawfare. Nós viemos a Harvard conversar com alguns dos maiores especialistas do mundo em lawfare. Conversamos, por exemplo, com John Kamaroff, que é autor de livros sobre lawfare e um estudioso do assunto. O John Kamaroff, após analisar os documentos e as informações que nós trouxemos, concluiu, sem dúvida alguma, que Lula é vítima de lawfare. Para destruir uma pessoa, o lawfare usa as seguintes táticas. Abusar das leis para deslegitimar e danificar a imagem pública do adversário. Usar o processo legal para cercear a liberdade, amedrontar e silenciar. Influenciar a opinião pública negativamente, para antecipar julgamentos e impedir o amplo direito de defesa. Constranger os agentes públicos e retalhar políticos para impedir o uso de mecanismos legais de defesa. Nesta guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e as leis não podem ser usadas com finalidade política para perseguir uma pessoa. No caso da Lava Jato, os fatos não importam. É Lula quem importa. A justiça e as leis não podem ser usadas com finalidade política. A justiça e as leis não podem ser usadas com finalidade política. A CIDADE NO BRASIL